Alô, barra metrô! Se eu te mostrar esse meu jeito fiel E tantas vezes ninguém quis enxergar Só o tempo vai dizer Você tem que acreditar Tem um amor maior Todo pra te dar Eu não sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno esfriar Eu sou verão pra te aquecer Já fiz de tudo e faço tudo por você Eu não sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno esfriar Eu sou verão pra te aquecer Já fiz de tudo e faço tudo, tudo por você Alemão do Carvaco Alô, Junior Belo Diretamente aqui da Nova Metrô Grupo Dose Certa Eu não consigo me esconder esse amor Que de repente veio sem avisar Me fez o sol sair Me fez o céu brilhar E me fez o céu brilhar E me fez sorrir pra nunca mais chorar Se eu te mostrar esse meu jeito fiel Que tantas vezes ninguém quis enxergar Só o tempo vai dizer Você tem que acreditar Você tem que acreditar Tem o amor maior Todo pra te dar Eu não sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno esfriar Eu sou verão pra te aquecer Já fiz de tudo e faço tudo por você Por você Eu não sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno esfriar Eu sou verão pra te aquecer Eu sou verão pra te aquecer Eu sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno esfriar Eu sou verão pra te aquecer Eu sou verão pra te aquecer Eu não sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno esfriar Eu sou verão pra te aquecer Já fiz de tudo e faço tudo, tudo por você